Me fala, você canta música em inglês? Eu já dei esse spoiler aqui pra galera. E eu quero saber, quais são as suas referências, meu irmão? Então, minhas referências, elas são muito específicas, assim. Não são coisas que muita gente tá habituada a ouvir, não são artistas que tão muito na boca do mundo. Mas o meu projeto, ele majoritariamente é folk, acústico e pop rock no geral. E meus artistas vão muito nessa onda, sabe? Os artistas que me inspiram. Entre eles, acho que os dois que mais me inspiram no mundo inteiro são um rapaz, um moço chamado Dallas Green, que tem um projeto chamado Silent Color, e um rapaz que chama Ali John Meridit Lacey. E o projeto dele, pasme, o nome é em português no projeto dele, chama Novo Amor. Que legal! E ele é gringo mesmo? Ele é galês e a banda dele é australiana. Que legal! Olha aí, tá vendo? A galera de fora curte a nossa língua, curte as nossas músicas, eu acho muito legal esse intercâmbio, né, cara? Aplausos 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 Aplausos